Eu tive uma sorte muito grande. Eu tinha uma meta de chegar em São Paulo antes dos 21 anos de idade, no rádio. Não é sorte, Celso? É, eu fui determinado. Você foi determinado. Eu sempre fui muito peitudo, assim, corajoso, né? E abandonava tudo, né? Tudo, largava tudo. Pelo que eu conheço da história, abandonou namorada. Tudo. Ixi, largou tudo. Tudo. Minha meta era lá e eu vou pra lá. E eu, quando eu comecei em rádio, eu tracei um caminho. As rádios que eu ia trabalhar e qual idade eu ia chegar em São Paulo. Então, antes dos 21 anos, eu tinha que chegar em São Paulo. Mas, em São Paulo, você queria chegar pra trabalhar em rádio também. Era uma rádio grande em São Paulo. E eu comecei a correr atrás. Muda de cidade, larga a rádio, vai pra outra, é convidado pra outra. E quando deu, antes dos 21, eu cheguei em São Paulo e fui fazer Band FM. Olha! Mas eu era muito ruim. Eu não sei como eu cheguei. Eu me perdi no ar, porque era muita responsa. E parecia que eu tinha um ovo na boca. Eu falava todo impostado, locutor. Ruim, ruim, mas ruim, ruim, ruim. Eu achei um áudio esses dias e falei, não sou eu. E era eu. Falei, nossa, como eu tava ruim. Mas eu tava perdido, eu tava meio perdido, assim. E aí, um belo dia, depois de estrear na Band, uns seis meses, eu falei, pô, meu pai tá lá, precisando de ajuda, de idade. Eu vou largar tudo, eu vou trabalhar com meu pai. E larguei tudo e fui trabalhar com meu pai. Seu pai trabalhava com o quê? Ele mexia com gado. E eu fui trabalhar com ele lá. Daí, na primeira semana, abri uma FM nova na minha cidade. Depois abri uma TV. E eu comecei a ficar de olho e comecei a trabalhar só no final de semana. Mas continuei com ele. Qual era a cidade? Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. As pessoas acham que eu nasci lá. Eu nasci em Maringá, Paraná. Mas eu sou pontaporanense de coração. E adoro aquela cidade. E aí, depois, tava lá trabalhando com meu pai. Meu pai teve um derrame. Ele veio pra São Paulo e acabou falecendo aqui. E depois que ele faleceu, eu falei, bom, agora eu vou correr atrás do meu sonho de novo. Aí eu recomecei a correr atrás do meu sonho. Eu tracei uma nova meta e falei, vou atrás disso aqui. E tentei. E tive sorte também, né? Eu ganhei uma parabólica na primeira prestação do consórcio, porque não tinha SBT na minha cidade. Quando eu boto a parabólica, estão pedindo ideias pra câmera escondida. Eu peguei uma câmera. Isso há 30 anos. Olha que loucura. Peguei uma câmera como a gente faz hoje. Uma câmera com cenarinho de fundo, que era o meu estudinho, em cima de livros. E gravei como se fosse YouTube. Há 30 anos. Falando da minha história, fazendo imitações. Como se fosse um vídeo de YouTube. E você ainda tem? Tenho. Que legal. E eu mandei pro SBT. Por coincidência da vida, que eu acredito muito. Eu tenho ditado que... Quando eu cheguei, eu acreditava muito nas coincidências. Eu sempre fui muito ligado em coincidências. Falei, ó, observa as coincidências da sua vida aí. Fica ligado nos sinais. E quando eu cheguei em São Paulo, que eu mandei a fita, eu tava vendo o Silvio Santos um dia antes de receber a grana da mão dele. Ele falou assim, tem um ditado aí que diz que coincidências são pequenos milagres onde Deus prefere não aparecer. Falei, falou pra mim, né? Aí eu adotei esse ditado que ele falou. Por coincidência, um grande amigo meu, que trabalha comigo em rádio durante muito tempo, que era operador de som, estava trabalhando com o Silvio Santos. Eu não tinha contato com ele. E ele passou ao lado do Silvio e ele ouviu o diretor falando, olha, chegou a fita de um cara aí, porque ele pedia cartas, né? E eu mandei uma fita. Chegou a fita de um cara aí com ideias boas aí. Ele é vereador, ele é radialista. Nossa, é verdade, você é vereador, né? Boa pinta, não sei o quê, e quer ser apresentador de televisão. O nome dele é Portioli. E o Joaquim ouviu e falou, peraí, Portioli é meu amigo. É Celso Portioli? É meu amigo. O Joaquim achou meu telefone na fita e me ligou. Você mandou uma fita? Falei, mandei. Ele falou, então, manda a cópia. Por sorte, eu tinha a cópia. Peguei e mandei a cópia para ele e ele entregou na mão do Silvio Santos. Aí o Silvio viu a fita. E quando eu vim receber o dinheiro do Silvio... Calma, que ano foi isso? Em 1994. Nossa, a gente nasceu em 93. 93? 93. E o Celso já entrando no SBT. Eu já estava na luta. Eu estava na luta. E aí, quando eu vim receber a grana do Silvio, tem uma história muito legal, assim. Não, pera, mas por que receber a grana do Silvio? Porque você mandava... Porque as minhas ideias foram aprovadas. E aí, o diretor, o Hélio Chiari, da época, do Topa Tudo, ele conversou com o Silvio que seria legal o Silvio pagar no ar as pessoas. E a segunda ideia aprovada foi a minha. Então ele me recebeu, primeiro uma menina, e depois ele me recebeu no palco. E aí me pagou uma graninha lá. Você mandou a ideia tal, vamos ver a ideia. E quando eu saí, parou a gravação, ele foi conversar comigo. No meio do palco. Você é amigo do Joaquim? Eu sou eu. Você é travado, né? Eu, cagado. Gente do céu, que chocado. Aí a minha mão minava água. A minha mão minava água. Ele falou, o que você faz? Faço isso. O que seu pai faz? Faz isso. Quanto você ganha lá na sua cidade? Eu falei, eu ganhei 2.500 reais por mês. Já era um bom dinheiro. Ele falou, não, mas você ganha muito bem. A televisão não paga bem. Você quer trabalhar aqui? Eu falei, acho que não vai dar, porque a televisão só paga 500 reais. Eu estiquei a mão e falei, negócio fechado. Eu aceito por 500 reais. E ele falou, mas por que você vai trocar 2.500 por 500? Eu pensando que eu estava abafando, ele pensando que eu era burro, né? É burro. Eu falei, não, porque meu sonho é trabalhar aqui no SBT, com você. E ele falou, então tá bom, então vamos trabalhar. Aí eu comecei a minha loucura de viajar 1.200 quilômetros de ônibus pra ir e 1.200 quilômetros de ônibus pra voltar semana sim, semana não. Porque eu era vereador. Então era 16 horas de viagem pra ir, 16 horas pra voltar. E no ônibus eu escrevia as ideias. Eu era redator, não era apresentador. Redator. Eu criava ideias pra caminha escondida. Péu, 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 péu. Tchau, tchau.